Caso a ambulância não chegue, a gente relata à federação o que aconteceu, o motivo, e aí a gente fica a cargo da federação. Depois de uma hora e meia de espera, o juiz chamou os dois capitães e suspende a partida, por falta de ambulância no local. A responsabilidade da ambulância fica a cargo da equipe mandante, que é o caso do Terrimar. Se caso não chegar dentro do prazo estabelecido, a gente faz um relatório para a federação, para poder ela decidir o que vai acontecer. É uma pena, né? O time se prepara a semana todinha e na hora do acontecimento do jogo acontece uma falha dessa que é irrepreensível isso, né? Porque se espera no Uniclínico, não houve por causa do policiamento e aqui não houve por causa da ambulância, né? Então os torcedores têm que ter respeito pelos torcedores e por toda a equipe que vem aqui preparar a semana todinha para poder fazer o jogo, né? E parece que está faltando um pouco mais de seriedade por parte, principalmente dos dirigentes, já que o mando de campo é do Terrimar. Ou seja, a ambulância é a responsabilidade do clube. Como é que você vê toda a situação pela sua experiência dentro do futebol? Primeiro, é uma desorganização muito grande, porque a gente prepara o time uma semana toda, tem compromisso, tem gasto com os atletas e você traz para o campo e falta ambulância, não pode começar sem ambulância, esse negócio... A própria federação tem que ver isso. O clube paga, manda de campo, paga tudo e chega uma hora dessa, a gente fica esperando e nada de ambulância para começar o jogo. Zé, Tony, eu soube, né? Calouros concentrou, gasta dinheiro com medicamento, o Eusébio também concentrou e não realiza o jogo. Tony, é muito descaso, Tony. É, mas...